Se você acompanha esse canal há pelo menos alguns meses, você sabe o sacrifício que foi zerar o maldito Only Down. Eu vou pular no maldito buraco. Eu zerei. Eu zerei. Tem uma casa, tem uns presentes, tem um cachorrinho bonitinho. Eu zerei. Uma hora, 35 minutos. Eu zerei a carnista Only Down. Mundo 2? O Only Down, esse tempo todo, tinha o Mundo 2? Não, não, não. Eu não acredito nisso. Bom, como eu já sabia como essa carniça de jogo funcionava, eu tava prestes a começar a decepção, mas de repente eu olhei pro lado e percebi que tinha um outro portal dentro do jogo. Eu não pensei duas vezes. Eu fui logo entrando e pra minha surpresa eu descobri que eu fui parar no mundo de Honkai Star Rail. Sim, eu tô falando daquele jogo de RPG de exploração galáctica que ganhou o prêmio de melhor jogo mobile do mundo e já conta com mais de 100 milhões de downloads. Parece que o portal apareceu pra mim que eu recebi um convite pra conhecer a nova localização do jogo chamada Penacone, ou Cidade das Festas, como ela também é conhecida. Mas parece que é só quando você dorme que você pode entrar nesse mundo alegre e encantador. Penacone é uma região cheia de risos, onde a festa e a diversão são a marca registrada dessa cidade. E assim como nos sonhos, nada segue as leis da realidade. Você pode imaginar eventos maravilhosos acontecendo aqui, como outdoors ganhando vida, bolhas coloridas flutuando do ar e até mesmo a capacidade de ignorar a gravidade e você poder andar pelo teto. Porém, por trás de toda essa alegria, há uma crise oculta rolando e vai caber pra gente resolver ela. E pra isso nós vamos poder contar com a ajuda de uma nova personagem, a Cisne Negro. Uma mulher elegante que utiliza uma bola de cristal e cartas de tarot para adivinhação. Essa misteriosa mulher é uma personagem do tipo vento no caminho da inexistência, que possui uma capacidade de causar grande dano contínuo. Mas as novidades de Honkai Star Rail não param por aqui. Dezenas de novos cenários, NPCs e até mesmo monstros serão adicionados gradualmente. Além do novo personagem de quatro estrelas, Misha. Ele é um personagem do caminho da destruição do tipo gelo. E além disso, 20 saltos totalmente gratuitos estarão esperando por você. Ah, e se você fizer login, você ainda vai poder ganhar o personagem de cinco estrelas limitado, Doutor Rátio. Também totalmente de graça e você ainda vai poder resgatar dez passes especiais de Star Rail. E se você ainda fizer login por sete dias consecutivos, você ainda ganha mais dez passes. E eles podem ser usados para você poder invocar a Cisne Negro ou a Sparkle. Então, não perde tempo. Baixe agora Honkai Star Rail no primeiro link na descrição desse vídeo. E se você utilizar esse código que está aparecendo na sua tela, você também vai ganhar 50 jades estelares. Agora, se vocês me dão licença, eu vou ali curtir mais um pouquinho das festas de Penacone antes de voltar pelo portal. Honkai! Valeu pelo patrocínio! O Olindão, esse tempo todo, tem um mundo dois... Simbora começar a descer então, né? Não acredito nisso. Eu, 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 eu não acredito nisso. Eu estava me achando completamente... Olha, olha, olha! Já varou o telhado, não conseguiu parar na caixa. Ah, mas que beleza. Como eu estava com saudade dessa carniça. Para de girar igual o Beyblade, moleque! Para, para! Olha, olha, olha! Nada para ele! Para, para! Pelo amor de Deus, para nesse arbusto! Eu odeio muito esse jogo! Vamos continuar descendo! O Olindão, mundo dois! Para, para, para! Olha, ele não para! Para aqui! Para, para! Não, nesse telhado você para! Pelo amor de Deus! Murilu, para! O que que é isso? Ô, Maria Mole desengonçada! Para aí! Saudade que eu estava docente, ô, cabeçudo! O problema é que já na primeira fase do mundo dois, o bagulho é tão bagunçado que eu nem sei para onde é que eu tenho que... Olha lá, olha lá! O que eu falei? Não, não, não precisa saber onde é que tem que ir não, bicho! Para, para! Ah, ele não vai parar ali com o seu... Eu nem entendi o que que me jogou para cima dessa vez! Eu acho que é esse grande círculo cinza que vocês estão vendo, tá ligado? Se eu passar direto, eu vou bater aqui e eu começo a subir de novo! Nossa! Eu estava com a saudade desse joguinho que vocês não estão ligados! Mas será que se eu fizer o pulo direito, eu consigo parar lá embaixo antes de chegar no círculo cinza? Provavelmente não! Cuidado, cuidado, ó! Vamos batendo de leve, para pelo menos a gente ir descendo numa velocidade mais devagar... Ah, tem um círculo verde aqui, tá vendo, rapaziada? Pera, pera, pera! Não vou não, não vou não, não vou não, não vou não! Fica, fica, fica! Boa! Tá, tá! Eu estou no círculo verde... Não, não cai! Não cai, pelo amor de Deus, não cai! Estamos nesse círculo verde! Para baixo, é só precipício! Então, o jeito mesmo é a gente su... Não, 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 não... Não me diz que... Eu te odeio, cabeçudo! Essas duas pernas amagricelas não conseguem nem subir o morro, caramba! Mas, já deu para perceber que eu acho que se a gente se jogar direito, dá para parar naquele círculo verde, hein? Só vamos tomar cuidado para ir batendo nas paradas no meio do caminho, para amortecer a nossa queda... Nossa! Essa pancada deve ter quebrado pelo menos metade do crânio! Bate, 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 bate! Isso, boa! É que a gente vem descendo, quer dizer, a gente vem escorregando... É agora, nós temos que bater nesse telhado verde! Cuidado! Ah, não vai dar! Vai, 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 vai! E agora? E agora? Agora... Fui sugado por um vórtex que... Calma! Eu já estou caindo de novo, pera aí! P-pera! Ah, galera... Eu acho que eu consegui passar do primeiro círculo... Oxe, mas cadê o checkpoint? Será que essa aqui é uma daquelas fases duplas? Que se for, eu estou lascado! Dá para ver que logo ali embaixo tem mais um círculo cinza... Vocês estão ligados, né? É bom a gente descer com muito cuidado! Coisa que a gente não vai conseguir! Ó, eu acho que eu posso me jogar aqui... Mentira, eu não posso não! Ai! Ah, meu Deus do céu, começou! Para, para, por favor! Isso, meu garoto, que absurdo! Ah, não! Não, 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 não! Ah, foi só elogiar! Foi só elogiar! Para, 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 para! Para aqui, dá para parar, dá para parar! Meu Deus do céu, é melhor eu chamar um padre para esse jogo, viu? Olha! Eu não consigo controlar o cabeçudinho mais, não! Ô, seu animal! Vai dar para você parar de fazer cosplay de minhoca? E pular para fora dessa caixa, por favor! Vai, vai, vai! Para fora, para fora, para fora! Eu acho que descobrimos o jogo do ano! Isso! Graças a Deus! O Lazareno se levantou! Levou só três horas! E agora, hein? Para onde é que eu vou? O círculo cinza está logo ali embaixo! Se eu errar, já era para mim! Ah, eu tenho que pular aqui, ó! Beleza! Tem um livro bem aqui! Aí a gente pula para cá! Nossa, você foi por pouco! Pula na escada! Vai, 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 vai! Esse moleque não sabe pular! Pula na madeira! Pula no prédio! Será que é seguro pular nessa construção? Lá vai! Foi! Boa! Agora é só descer as escadas! E aí a gente pula nessa caixa bem aqui! Para cair naquela loja ali embaixo! Nossa, tem muita coisa para a gente descender até o checkpoint! Pula no tonel! Ah, não vai dar! Agora não vai dar! Ô, velho! Mas eu odeio esse jogo! Por que o pulo não deu certo? Pelo menos o carro parou a gente, então eu não vou reclamar, não! Esses pulos malditos! Só funcionam quando eles querem! Olha lá! Não dá, mano! Olha lá! Que que é? Obrigado, carro! De novo! Nada como um monza velho estragado para salvar a sua vida! Ó, tem um carro bem ali embaixo! O problema é que eu não consigo subir o capô do carro! E eu não vou conseguir pular daqui de jeito nenhum! Ó, ó, ó! Ó o bagulho dando errado! Deu certo! Dá para pular nesse carro aqui? Por favor, não desmilingua não! Cai, cai, cai! Isso! Boa, garoto! Esse também é o cabeçudinho! Agora tem aquela loja ali de... Reparo de autopeças! Vai estar distante! Ah, ele vai desmilinguir! Já era! Já era! Hum, hum! Ele parou! Mentira que ele parou! O problema é que a partir de agora, sem chance que o cabeçudo vai conseguir subir o teto da loja! Ah, pelo amor de Deus, amigão! Você não consegue subir uma rampa de só 45 graus de inclinação, não? Nossa! Olha ali embaixo, ó! Ó o ciclo de passagem! Ou seja, isso aqui é praticamente um game over! Que eu não vou conseguir subir mais ali! E se eu pular daqui, ó! Já era! Já era! Não! Vai, vai, vai! Acerta, acerta! Acertei! Ok, calma, calma, calma! Eu parei no meio do buraco negro, que é branco, mas desce aqui... Ali na frente! O checkpoint tá bem ali! Tá, calma, calma, calma! Eu não posso errar agora! Será que eu tenho que equilibrar nesse poste? Calma! Ah, meu Deus do céu! Adivinha se esse poste dá segurança ou não? Calma, calma, calma! Lá vai! Isso! Boa! Caramba, graças a Deus! Checkpoint! A gente finalmente conseguiu passar da primeira fase! Sim, por incrível que pareça, tudo isso que a gente passou até agora era só a primeira fase! Parabéns, cabeça de 28 hectares! Aí agora tem esse telhado aqui que a gente pode descer, tem esse outro telhado, aí a gente pula pra cá... Ah, eu acho que eu já entendi como que vai funcionar essa fase aqui! A gente vai basicamente descer dando volta nesse prédio gigantesco que vocês estão vendo aqui! Teve uma fase parecida com essa no Mundo 1, e ela não foi muito difícil não! Mas é melhor eu calar a boca porque eu vou acabar pagando o pato pra falar isso! Agora a gente pula naquelas madeiras... Ai, passei direto! Mas tá de boa, não tá? Tá! Vamos pular no DS, arregaçar a tela dele... Olha, tem até um retroprojetor no meio do prédio! Esse tipo de jogo não faz o menor sentido! Eu acho que essa fase aqui, ela é mais uma questão de paciência do que habilidade! Ela não é tão difícil, mas você tem que ter paciência pra não se jogar e ir devagarzinho, plataforma em plataforma! Ou seja, já já eu vou perder a paciência e eu vou me jogar! Corre, corre, corre! Boa! Vixe, que agora é banco com buraco, hein? Tem que tomar cuidado! Boa! Pula no ar-condicionado! Esse aí eu também tenho, hein? Graças a Deus! Calor nunca mais! Então o lance é esse mesmo! É só a gente descer com muita calma e parcimônia! Sempre tem uma plataforma mais baixa pra gente conseguir ir descendo tranquilamente, sem precisar passar aperto ou vergonha! Ah, deixa pra lá! Porque o prédio acabou de acabar e agora... Não, 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 não! Eu não acredito nisso! Eu não acredito! Eu tava descendo na moral! Tava dando tudo certo! Continuou dando tudo certo, graças a Deus! Mano, que sorte do caramba! Sai varã no céu do nada! Vim parar numa cidade egípcia! Tá bom, então! Tá, mas pra onde que eu pulo agora, hein? Aqui pra baixo? Tá! Ok! Desce! Ó, tem uma pirâmide gigantesca bem debaixo de mim! Mas eu não tô confiante pra ir lá pra baixo, não! Quer apostar quanto que eu vou sair deslizando igual esquibunda? Calma, calma, calma! Na pedra! Boa! Parei na pedra! Só que da pedra, como vocês podem ver, também não tem nenhum lugar pra eu pular! Então o jeito é ir pra pirâmide! Ah, mano, eu tô muito lascado, eu não tô? Ai, vai, 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 vai! Deu certo! É ali embaixo, ó! Não, 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 não! É pra plataforma! Isso, isso! Para, 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 para! Para! Dá um minutinho, por favor! Aqui tem uma micro plataforma que eu vou ir bem devagar! E aí a gente consegue entrar dentro da pirâmide! Ok! Aqui na frente a gente tem essa seta verde, indicando pra esquerda! Geralmente as setas verdes nesse jogo, elas não trolam ou não, elas tão dizendo a verdade! Então a gente pode vir aqui pro lado esquerdo! E eu encontrei um galão de água todo sujo de areia e cimento! O que eu vou fazer com isso, caramba? Vou matar a sede, é? Então tá bom! Mas aparentemente não tem mais nada pra cá! Ah, é porque a seta tá indicando pra eu descer aqui, ó! Ah, agora eu tô na parte de baixo da pirâmide! Ah, que beleza! Bem debaixo dela tem outra pirâmide! Qual que será que é o ponto mais seguro pra eu pular, hein? Ó, aqui tem uma plataforma que eu posso tentar deslizar e parar ali na frente! Seja o que Deus quiser! Vai, 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 vai! Para, 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 para... Parou! Aqui tem mais uma micro plataforma! E aí a gente vai entrar de novo dentro da segunda pirâmide! Sei lá, vamos entrar dentro desses buracos aqui pra ver se a gente encontra outro galão de água! Nã? Dessa vez não tem porcaria nenhuma! E a seta tá apontando pra direita! Então vamos pular aqui! A gente vai atravessar a pirâmide! Me diz que tem mais uma pirâmide aqui embaixo! Tem mais uma pirâmide aqui embaixo! Tá achando que eu sou o Tutankhamon ou o Jogo Lazareno? Vamos ver de novo qual que é o melhor ponto pra gente pular! Eu acho que é essa caixa inclinada aqui! O problema... Ah, tinha uma caixa ali! Calma, calma! Deu certo, deu certo! Eu não tinha visto aquela caixa ali em cima não, ó! Mas deu certo, graças a Deus! Agora pula nessa plataforminha, cuidado! Agora pula nessa pedra toda desmilinguida! Agora a gente tem que pular nessa plataforma aqui, eu acho! Só que agora eu não sei pra onde é que eu pulo! Tem essa plataforma aqui... Ah, eu tenho que dar a volta na pirâmide! Nossa, velho! Olha pra isso! Não! E o disco cinza tá bem ali na frente! Ou seja, se eu errar, já era! A gente vai subir tudo de novo! Ou eu vou acabar enfiando a cabeça nessa pirâmide e afundando a moleira! Eu não tô confiando nesse próximo pulo, mas é nem que a vaca tuça! Lá vai! Ah, foi! Nossa, graças a Deus! Agora a gente pula bem ali na frente! Sério mesmo? Eu vou ter que dar a volta nessa pirâmide inteira? Nessas plataforminhas lazarentas, tudo torta! Quem foi o engenheiro egípcio? Que essa porcaria de serviço! Por precaução, a gente pula aqui, depois pula aqui! Agora a gente tem essa plataforma maior e menos inclinada que dá pra pousar! É agora a gente pula bem aqui! E agora sim, rapaziada! Eu acho que a gente chegou na pirâmide verdadeira, hein? Vamos entrar! Vamos dessa vez pra passagem esquerda! Ah, eu passei! Nossa, graças a Deus, eu passei! Sabe qual que é o problema? A fase não acabou! Sério mesmo? Não tem checkpoint? Ah, não! Não me diz que o checkpoint é só lá embaixo! Não! Não, 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 não! Para! Por favor, para! Para na escadaria! Para! Não! Não, 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 não! Para! Alguma coisa para ele, pelo amor de Deus! Olha o tanto de coisa e nada para! Parou! Parece que no mundo 2, você só tem checkpoint a cada duas fases! Ou seja, eu tô muito mais lascado agora! Esse cabeçudo não sabe pular! Pulou, 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 boa! O que eu tô fazendo no meio de um castelo medieval também? Eu não tava no Egito agora, pô! Ah, lá, 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 lá! Não vai! Desculpa! Mas é cada pulinho desgracento também, pelo amor de Deus! Tô gritando socorro aqui, gente! Agora a gente tem essa grade! Eu tenho que mirar no buraco, eu acho, e cair nessa mesa farta! Olha o tamanho da coxa de galinha, fi! É maior que a cabeça do meu boneco! Aí agora a gente pula aqui! Nossa, pula nessa cadeira aqui! Pula aqui! Nossa, todas as plataformas nesse segundo mundo é inclinado! Deus o livre! Vamos pular nesse banquinho aqui! E agora, hein? Naquela mesa? Será que a gente chega... Ah, chega, tranquilo, beleza! Ali embaixo tem umas plataformas de todo tamanho! Mas qual que é a chance de eu me arriscar e pular nelas direto? Não, 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 não! Meu Deus, para no telhado dessa casa, por favor, que eu vou parar no telhado dessa casa! Nossa, eu não parei! Eu não... Não, 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 não! Se você achou que pelo que acabou de me acontecer eu ia começar a gritar e dar um xilique bem vergonhoso... Você tem total razão! Olha pra isso, mano, olha pra isso! Vou ter que começar tudo de novo! Até parece que eu vou sair descendo esse prédio maldito mais uma vez devagarzinho! Eu não, eu vou me jogar nessas porcarias de pirâmide e vou acabar... Pelo que subi todo de novo... Ô, velho, eu fiz tudo direitinho! Eu fui de pirâmide em pirâmide, pulando nas plataformas tudo certinho pra dar a volta na pirâmide... Eu vim parar dentro do container! Ah, cara, por que que não tinha um checkpoint depois dessa fase? Pelo amor de Deus! Mas que jogo cruel, mas que jogo maldito! Para ali, para ali, para ali, para ali, para ali, para ali... Não parou! Para aí, né? Aqui parou, por favor! Acabou a palhaçada! O que não vai fazer muita diferença também? Porque a pirâmide tá logo ali embaixo e a gente provavelmente vai cair nela e acabar deslizando! A plataforma tá bem ali! A gente pode se jogar aqui e começar a frear! Freia, 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 freia! Boa, caramba! O problema é que agora eu tenho que fazer todo o caminho das pirâmides de novo! Uma por uma! Ó, aqui a gente já pode deslizar e começar a frear! Freia, 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 freia... Não! Não freio! Não freio! Ah, já era, já... Não! Tá muito difícil! Agora a gente oficialmente chega naquela parte do jogo que a nossa paciência foi pros cafundel! A gente manda as plataformas e pastar e simplesmente se joga precipício abaixo pra começar a samburilar igual Maria Mole e torcer pelo melhor quando a gente bater nessa pirâmide... Deu tudo errado! É... Alguém pode me explicar como que o meu cabeçudo foi parar nessa situação aqui? Nossa! Ele caiu tanto que afundou a cabeça no piso, fi! Olha! Tá completamente enfiocado dentro do chão! Amigão, tá fazendo cosplay de avestruz, é? Devagar, devagar, devagar agora vai! Obrigado, seu faraó! Muito obrigado mesmo! Não acredito! Eu tô tentando a meia hora pousar nessa escadinha da pirâmide e eu finalmente consegui! Agora só falta mais uma fase inteira pra gente conseguir um checkpoint! Meu Deus, a gente tá lascado! Ô, cabeçudo! Eu só te peço uma parada! Não erro os pulos, não! Ah, ele já errou! Ele já errou! Ele já conseguiu errar! Calma, calma que tem muita plataforma aqui! Dá pra parar! Dá pra parar! Dá pra parar! Nossa, mas vai ser incompetente pra pular assim, viu? Pula aqui no escudo! Pula no tesouro! Vamos com muita calma agora, pelo amor de Deus! Analisa bem o cenário e vê aonde você vai pular, jegue! Ah lá! Ai, 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 ai! Mano, tem hora que ele dá uns pulinhos sozinho! Posso tentar pular aqui? Aí eu pulo bem na beiradinha pra tentar cair naquela janela ali, tá vendo? Vai, vai, por favor! Vai, 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 vai! Não! Não, não, não! Para, 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 para! Tamo no jogo ainda, graças a Deus! Você deixou seu like ainda? Deixa seu like, eu lazareno! Tô sofrendo aqui, caramba! Ó, parece que tem uma plataforminha pro lado de cá! Eu vou só deslizar e me jogar! Boa! Dá pra ir pelas escadas, mas a gente pode ir pelas paredes também, tá vendo? Se bem que esse pulo aqui eu não tô confiante não! Acho melhor a gente ir pelas escadas mesmo! Nossa senhora! Cada escadaria é um infarto! Aí agora a gente vai descer naquelas mesas de comida de novo! Ou seja, a qualquer momento eu vou falhar! As plataformas desse Mundo 2 são muito mais difíceis! Olha, é um monte de objeto espalhado! O que é o dono dessa mesa de jantar? Ele é um completo porco! Os pratos de comida tudo empilhado de jeito esquisito! Como você sabe, a gente já fez tudo isso! Em algum momento a gente falhou! Mas também, olha a distância dessas plataformas! Eu não vou chegar ali não, gente! Além de estar distante, está completamente inclinado! E se eu tentar cair lá embaixo, vai dar muito errado! Ah, velho, o que eu faço agora? Olha pra essas plataformas! Não dá pra pular ali! E ali eu não vou alcançar de jeito nenhum! O mais próximo é aquela cadeira! Mas... Ah, mano! Ah, 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 ah! Eu pulo na mesa ou eu pulo no barril? Eu acho que dá pra pular no barril, hein? Não desliza não, por favor! Vai, vai, vai! Vambora, caramba, vambora! Calma, calma, calma! Pula ali! O problema é que tem muita coisa ainda! Vai dar pra pular naquela mesa? Vai, 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 vai! Boa! Aí eu pulo nesse molho de chaves! Pula no barril! Ah, não vai dar! Aí tá vindo, mano! Não funcionou, cara! Aí começa a quicar! Para aqui, para aqui, para aqui, por favor! Nós ainda estamos no jogo! Nunca dá pra você saber se você consegue fazer um pulo ou não! Ó, aqui parece uma parada, mas não tô confiante não! Eu vou pular aqui, ó! Aí a gente pula aqui, pula nessa cama de cá e vai descendo! Lá vai! Boa! Pula na mesinha! Nossa, olha a bagunça que tá ali em cima! Eu não vou arrumar não, hein! Nossa, sério? Eu vou ter que pular nessa plataforma do barco! Viu que... Peraí, 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 mano! Teve um degrau aqui que me atrapalhou! Olha, que lazarento! Quase que eu me lasco! Andou na prancha! Cuidado que o barão vai te pegar! Esse aqui tá um pouco inclinado, mas tá tudo bem! Tá, não tem nenhuma madeira atrapalhando! Corre e pula! Boa! Desce aqui! Nossa, mano! Tem que tomar muito cuidado! Desce aqui! E... Você quer desumar? Será que eu consigo acertar esse mastro? Olha como é que ele tá inclinado, velho! Talvez seja mais seguro ou tentar ir naquela cama ali embaixo, ó! Vai, 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 vai! Fui, caramba! Pula na plataforma, não! Ele não pulou, velho! Ele não pulou, velho! Ele não respondeu o botão! Agora já era! Agora já era! Me dá um minuto, por favor! Eu até um treco! O cabeçudo ainda tá no jogo! E olha ali embaixo! O círculo tá bem ali! Calma, calma, calma! Pera! Vamos analisar a situação primeiro! Dá pra cair naquele telhado ali! Não, não, não! Pera aí, amigão! Lá vai, lá vai! Sabe o que Deus quiser! Foi, 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 foi! E agora, hein? Desce nessa casa aqui? Eu não sei! Essa plataforma é tudo esquisita! Ó, essa casa, ela tá completamente íngreme! Não é sério, na moral! O que eu tenho que fazer aqui, gente? Nossa, o buraco tá bem ali embaixo, galera! Mas, velho, como que eu vou parar ali? Pulo nesse telhado! Como é que eu vou deslizar isso? Aqui, ó! Pro lado de cá não tem porcaria nenhuma mais, não! O máximo... Ah, eu posso mirar no buraco! Será que eu consigo acertar essa jossa? Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Calma! E se eu cair aqui? Eu vou deslizar! Desliza não, desliza não, desliza não! Calma! Não deslizei! Não cai! Não cai! Meu Deus, o buraco tá bem ali, velho! Eu miro no telhado ou miro direto no buraco? Eu não sei! Eu não sei! Vai! Telhado, telhado! Telhado tá mais perto! Não! Para, 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 para! Mira! Mira! Isso, caramba! Isso! Passamos! Passamos! Nós passamos! O checkpoint tá ali! Calma, calma, por favor! Calma! Muita calma agora! É só eu acertar o checkpoint! Será que esse pulo dá? Ó, tem que dar, porque não tem mais nada aqui! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Lá vai! Eu vou chorar, velho! Nós realmente conseguimos chegar no checkpoint número 2! Tô nem zoando, galera! Olha o tremedeiro que eu arrumei na minha mão! Vamos correr aqui nessa plataforma! Pular nessa torre! Pula aqui! Nó, galera! Olha o checkpoint verdão sorrindo pra gente! Mas, como vocês também podem ver, ainda tem uma cacetada de coisa pra gente descer! Ó, rapaziada! Se embora se jogar igual a Maria Mole! Parece que o pobre coitado nasceu sem osso nenhum! Vamos bater nesse telhado pra dar aquela freada! Nossa, me jogou pra longe! Volta, 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 volta! Tô vendo o círculo verde! Tem um telhado aqui! Ah, eu vou bater e ser jogado pra longe! Mas é lógico que não ia dar certo! Mas eu já cheguei num ponto que eu realmente tô com zero paciência pra sair descendo de plataforminha em plataforminha e esperar que todos os pulos vão dar certo! A gente já sabe que não vai dar certo! Ó, meu parceiro! É muito melhor a gente simplesmente se jogar e acreditar no milagre! Nossa, nossa, nossa! Olha o Andaime! Eu odeio o Andaime! Olha lá! Não dá pra parar no Andaime, não, bicho! Para de quicar! Tá achando que é bola de basquete, caramba! Para, 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 para! Nossa! Não! Meu Deus! Ele agarrou com o pé! Peraí, peraí só um minutinho! Por favor, espera só um minutinho, rapaziada! Fica calado que eu tô tentando fazer uma coisa! Devagar, 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 muito devagar! E agora a gente vem aqui, se joga aqui no meio... Eu tô ficando completamente maluco! O Lazarento conseguiu se segurar só com um pé! Depois dessa, eu nunca mais vou menosprezar esse cabeçudo na vida! Mano, o cara se segurou com um pé! O moleque é incrível! Parece que eu tô numa espécie de moinho agora, bem da hora! Ah, meu Deus do céu, eu não sei não! Eu não sei se é um checkpoint ou é uma cama elástica pra me jogar lá pra cima! Mano, eu não vou pisar nisso aqui! Eu não vou pisar nisso aqui! Isso aqui é trollagem com certeza! Vou simplesmente me jogar dessa tenda e continuar pulando! Quer dizer, pulando mais ou menos, né? Porque eu não tenho pra onde descer agora! Ai, 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 não! Tava bom demais pra ser verdade! Onde é que eu caio? Onde é que eu caio? Hum, fiquei! Para aqui, para aqui, para aqui! Ai, não foi! Tem uma cama ali embaixo! Calma, calma, calma! Cama, cama, cama! Para, para, para na cama! Todo mundo gosta de dormir um pouco! Paramos na cama! Tem uma outra cama bem aqui embaixo! Na verdade é uma banheira! Aí tem uma outra cama aqui! E um tapete aqui embaixo! Meu medo das plataformas serem inclinadas demais é que quando eu cair eu começar a deslizar! Sai ralar na bunda igual o esmeril, filho! Eu tenho quase certeza que aquela plataforma lá de cima não era um checkpoint! Eu ia me lascar! Ele ia me jogar lá pra cima! Então vamos continuar descendo! Torcendo pra eu ter feito a escolha certa! Por favor! Olha lá! Ai, 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 ai! Mano, isso aqui tá difícil, viu? Jesus amado! É cada plataforminha lazarenta! Vai pra isso aqui, mano! O bagulho é tudo torto! Pra que isso? Dá pra alinhar, não? Ó, tem um sofá bem ali embaixo! Tem uma panela pra lá de cá, ó! Beleza! Vou pular nesse sofá aqui, ó! Beleza! Quase que ele me faz quicar pra fora! E pra cá... Olha pra isso! O bagulho é muito íngreme! Aí isso aqui é um sofá, por incrível que pareça! E agora? Eu caio aonde? Caio naquela poltrona ali? Então tem que voltar! Subir nesse braço e nos jogarmos na direção da poltrona! Boa! Olha, velho! Eu tô falando! É uma plataforma mais maldita que a outra! Vai pra isso aqui! Calma! E agora eu venho equilibrando! Vou aqui! Vou aqui! Sobe no braço! Pô, mas escalar esse sofá está sendo uma experiência gostosa, viu? Ô, meu Deus do céu! Nossa, tem muita coisa pra gente descer ainda! Tem basicamente todos os objetos que você pode encontrar numa casa! Tá vendo o que dá preguiça descer de plataforma em plataforminha? Cada pulo é um sufoco! Aí, deu errado! Deu... Aí, tá vendo? Pra que eu fui descer de plataforma em plataforminha? Pra acontecer isso no final! Porque sempre acontece isso aqui! Para! 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 Isso! Pula no armário ali da... Ah, eu vacilei! Agora a culpa foi minha! Agora a culpa foi total minha! Vai, vai, bate! E isso! Boa, mano! Nossa, mandou bem demais! Totalmente sem querer! Aí agora, ó... Eu caio nesse quartinho, ele é mais seguro porque ele tem várias paredes! Tem uma rampa aqui! Ah, tá! É pra pular do lado de cá! Pula aqui! Ah, não! 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 Eu nem vou pistolar mais! Eu já tô cansado! Eu vou ter que descer tudo de novo! Tudo! Ah, velho! Pelo amor de Deus! Por causa de um pulo! Eu tava quase lá, velho! Eu tá... Eu odeio esse jogo! Lá vai, lá vai, lá vai, mira certo! Nossa! Cês viram isso que eu fiz? Eu consegui fazer uma curva e entrar pelo buraco! Caraca! Agora eu fui cabuloso, hein? Quer saber? Como a essa altura já não tem mais uma unidade encefálica no cérebro... Eu vou subir nessa plataforma! Não aconteceu porcaria em nenhum! Na moral, cê tá achando que eu vou descer devagarzinho de plataforma em plataforminha tudo de novo? Não, amigão, mas cê tá muito errado! Só que não podia acontecer isso, né? E jogar pro outro lado do jogo... Ai, bate aqui! Beleza! Nossa, mano, eu tô clicando de um lado pro outro! Aí não, amigão! Aí não, né, pô! Ai, nossa! Nossa! Deu certo! Calma, ó! Aqui, ó! É o quartinho que é seguro, tá vendo? Nossa, véi! Cê tá doido! Eu não acredito que deu certo! Dessa vez, eu não vou pular ali embaixo! Eu vou descendo pelos móveis mesmo! Que eu acho que é mais seguro! Mentira, é porcaria nenhuma! Olha pra essa porta aqui! Ah, tá! Dá pra descer aqui, ó! Haki Jussara! Apenas 13 parcelas de R$9,90! Aí agora tem aquela outra casinha que a gente parou mais ou menos naquele ponto! E ali embaixo tá o círculo verde! Vamos pular aqui! Eu quero muito analisar como é que é a arquitetura da construção perto do círculo verde! Nó, mano! Dá pra descer ali, bicho! Ai, que dá pra descer demais! Eu quero mais aqui se dane! Eu vou pular assim, meu amigão! Pousa aqui, ó! Não! Não! Ele quicou no último segundo! Não, 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 não! Meu Deus do céu! Olha o que que eu encontrei aqui embaixo! O cabeçudo de óculos escuro! Bem do lado de uma tela azul do Windows! Hã? Vamos continuar descendo porque eu tô com a menor paciência de todas! A esse ponto eu só tô quicando e torcendo pelo melhor! Para, 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 para! Ai, ai! Boa! Chegamos no quarto verde de novo! E aqui foi onde tudo foi pro escambau! O idiota achou que daria pra pular lá embaixo, mas não deu! Então vamos tentar pular na moralzinha, né? Pô, olha pra aquele telhadinho, galera! Parece muito que dá pra pular ali! Ai, eu não vou arriscar de novo, não! Mas foi aqui que a gente errou o pulo, não foi? Mas também com essa parada em cima fica difícil! Ah, velho, esse pulo aqui não dá pra fazer, não! E se eu errar, já era! Eu tô muito perto do círculo! Por incrível que pareça, eu acho que vale mais a pena a gente tentar ir pro telhado de novo! Só que dessa vez, eu vou tentar chegar no topo desse telhado aqui! Isso, isso, isso! Era isso que eu queria fazer! Era isso, era isso! Era isso, caramba! Agora não escorrega, não escorrega! Não! Não escorrega, não escorrega! Não é possível botar uma porcaria de duas cascas de banana na sola do pé desse animal! Vamos recapitular pela milionésima vez qual que é o meu problema! Eu até posso descer por aqui, e aí depois eu desço esse armário! A lógica é eu descer pra esse quarto, depois ir descendo pia e armário lá embaixo! Só que tá muito difícil fazer o pulo do piso pra pia! Então eu acho que o único jeito de eu conseguir é se eu pular em cima da mesa! Aê, foi! Porque se eu não pulasse nessa mesa e caísse no chão, já era o pulo! Então agora é muito mais seguro! A gente vem pular aqui na pia, aí agora a gente pula no armarinho... É agora, tem que pular naquela mesa ali, velho! Ah, pelo amor de Deus, olha pro pulo! Tá, agora é só pular aqui dentro! Eu vi eu sendo expulso da plataforma, mas deu tudo certo, graças a Deus! E a gente conseguiu! Eu não acredito nisso, mas... Foi! Terceiro checkpoint, caramba! Caraca! Que estorre louco, hein? Da hora demais, fi! Gostei da arquitetura! Arquitetura é o escambau, né? Que eu já vou começar me jogando lá embaixo! Sou maluco! Nossa, tem coisa demais pra gente descer! Vambora, fi! Se joga, meu parceiro! Ó, aqui tem... O que que é isso? Ah, era uma porta! Tá, aqui tem uma outra... Deu pra pelo menos frear um pouquinho... Agora aparece um monte de telhado... Vamos descendo aqui... Vou continuar descendo meio louco... Ah, é porque tem muita coisa aqui, velho! Dá pra parar, gente! Não dá? Não dá pra parar, gente? Não dá pra parar, gente! Para! Tem muita coisa aqui, dá pra parar! Dá pra parar, gente! Para! Para! Pelo amor de Deus, cabeçudo! Para aí, né? Obrigado! Pior que a gente já tá apertando o ciclo de prata ali embaixo, hein? Vou descer, ó... Tem uma plataforma bem aqui... O problema é que agora tem um baita telhado ingrime aqui embaixo... Ah, mas dá pra pular aqui do outro lado, ó... Tranquilo! É que, ó... A gente desliza... Cai nessa mesa... Pula aqui... Pula no telhado... Caraca! Mandei bem, hein? Ah, vou deslizar nesse telhado aqui, ó... Calma, calma... Aí cai nessa mesa... Moleque, deu certo! Você tá doido? Aí eu pulo nesse poste... Pulo naquelas madeiras ali embaixo... Talvez não tenha sido uma boa ideia... Não, deu tudo certo... Aí desliza pra cá... Igual um songo-mongo... E o tapado não levanta... Olha, ele não levanta... Ele não... Mano, qual que é o problema desse bicho? Não, 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 não... Se você ficar aí vai dar certo... Calma, 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 calma... Mano, mentira que vai dar certo de primeira... O ciclo tá bem ali embaixo... Se eu alcançar aquele caixão ali... Dá, hein? Será que vai? 3, 2, 1... Pulou! Vai, vai, vai... Não! Não deu, não deu, não deu! Não, não! Tarde demais! Era bom demais pra ser verdade, viu? Mas, na moral... Eu tô achando que esse level... Ele é relativamente fácil... Porque tem muita plataforma no meio do caminho... Tá vendo? Uma hora eu acho que a gente consegue acertar... Ó, 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 ó... Tamo caindo... Caindo... Vamos cair nas madeiras de novo já... O ciclo verde tá bem ali... Será que eu consigo acertar? Vai, 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 vai... Não! Eu consegui! Eu tô sinistro! Agora a gente já desce aqui nesse guarda-sol... Cara, tem um discão verde bem lá na frente... Eu achei que era um checkpoint... Mas parece que não é não... Ah, mano, eu vou me jogar... Eu tô sem paciência... Tô batendo nessas pedras aqui, ó... Peiba! Aí cai nessa cachoeira... Não cai porque eu vou varar... Eu vou varar o ódio... Bate na pedra... Calma! Nossa! Quase que foi, hein? Tão pousa nesse... O que que é isso? É um monte de ouro? Ué, é bom demais! Tô milionário, hein? Nossa! 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 Pera! Pula pro lado de cá... Aqui eu acho que é melhor... A gente jogar na moralzinha mesmo... Pula ali no parquinho de areia... Tão descendo, rapaziada... Pra cima eu não quero ir, não! Pô, tem que parar esse banco aqui agora? Nossa! Foi, velho! Eu não botava fé, não! E agora, hein? Mirar bem aqui na estruturazinha... Deu certo! Por incrível que pareça, não foi tão difícil... Agora eu miro naquela cadeira... Pra depois cair na mesa... Vai! Boa! Nossa, mano! Mas é agora, hein? Você tá doido? Como é que eu vou pular nessas hastezinhas de ferro aqui? Ah, isso aqui não vai dar certo, não! Ah, é! Varei, mano! Ah, pelo amor de Deus, jogo! Ah, agora eu vou quicar... Ah, tava demorando... Tenta bater em qualquer coisa... Bate em qualquer coisa... Bate, bate... Para na árvore... Não parou... Nossa! Para aqui, para aqui... Por favor! Isso! Paramos! Boa! Cai na aguinha... Tomar um tibum... Até porque a essa altura esse cabeçudo deve estar com a catinha de gambá putrefada... Você faz esses pulinhos... Tudo direitinho... Tudo milimetricamente calculado... Pra um vacilo... Vral! Já era tudo! Por isso que não dá paciência de ficar passando em plataforma, em plataforminha... Uma hora ou outra você vai varar mesmo... Tô nessa bolotinha... Não alcanço o bolotão... Pô, pra onde agora? Não tem pra onde ir, não! Só se eu tentar me jogar na raiz dessa árvore aqui, ó... Aí, não deu, mano... Mas é lógico que não deu, bicho... Aí, não me para... Ah, velho... Que chato, cara... Que chato! Que chato! Por um segundo eu achei que eu tinha quebrado o jogo... Só joga aqui, ó... Só joga aqui... Beleza, beleza... Ah lá, ah lá, ah lá... Era isso, velho... Era isso que eu não queria, mano... Tá, calma, 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 calma... Posso mirar aqui, ó... Eu posso... Não cai... Não erra, não erra... Me diz que... Não, pera... Não tem nada ganho... Não tem nada ganho... Deixa eu explicar por quê... Tá vendo que ali embaixo leva pra uma rampa? Eu tô muito desconfiado... Essa rampa, com certeza, vai me levar pra aquela cama elástica verde... Eu tô muito desconfiado que ela vai me jogar lá pra cima... Mas lá pra cima, pro início do jogo... Ó, eu vou até pular pra cá... Porque, ó... Tem mais um disco pra lá... Pô, mas se fizer isso é sacanagem... Porque não tem outro lugar pra eu ir... Vou fazer o seguinte, ó... Eu vou pular aqui... Eu vou tentar pular nessa mesa... Mas não vai, não vai, né... Ah, não foi... Aí eu vou descer a rampa... Ah, não, mano... Eu não quero nem ver isso... Não, 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 não... Eu tô com muito medo... Pra onde que essa cama elástica maldita vai me levar? A essa altura não tem mais volta... É, 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 ioi... Oi, oi... Como o Kiko, pobre coitado... Realmente, nasceu sem uma unidade de osso e quer o corpo... Oi, mano... Ele tá muito rápido... Você tá doido... Freia, freia... Mano, freia que você vai ser cuspido pra fora... Freia, freia, freia... Já que a gente vai ter que descer... Que a gente pelo menos desça devagar... Calma, calma, calma... Devagar, devagar... Ô, seu animal... Você não conhece o significado da palavra devagar, não? Vocês não estão ligados no medo que eu tô... Eu tô com muito medo... Por favor, não avacalha comigo, jogo... Não avacalha comigo... Eu desci aqui na honestidade... Nossa... O que é aquilo ali? Ah, eu tô subindo... Eu tô subindo... Eu tô subindo... Tinha um bagulho do outro lado... Como é que eu chegava no bagulho do outro lado? Não, 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 não... Agora eu tô descendo? Ah, não, tá continuando... Eu só dei a volta... Não acredito que vai dar certo... Não acredito... Vai dar certo? Deu certo! Veio do céu! Por um segundo eu achei que a gente realmente ia voltar tudo... Mas não! Ele só deu uma volta por todas as plataformas que eu desci... E eu vim parar nesse lugar extremamente esquisito... O problema é que eu não sei se rolou um checkpoint desse ponto aqui... Ó, tem uma seta verde no chão... Indicando que a gente tem que pular pra cá... Talvez essa aqui seja a última queda... Seja o que Deus quiser... Olha que estranho, galera... Vocês perceberam uma parada muito estranha? A gente parece estar numa das últimas fases do segundo mundo do Only Down... E agora a gente tem um monte de peças que parecem ser... De foguetes, de estações espaciais... E olha pra esse cenário! Dá pra ver Saturno daqui! Você tá querendo me dizer que a parte mais baixa do Only Down... É, na verdade, a gente indo lá pra cima no espaço? Vou só continuar descendo... E que se dane... Ó, tem muita coisa pra gente descer... Só que eu vou tentar descer na moralzinha o máximo que eu conseguir... O problema é que, ó... Ó, ó, ó... Tem um foguete... Dá pra parar aqui? Dá, tranquilo... Aí, me diz que isso aqui não vai me jogar pra cima não, por favor... Ai, graças a Deus... Eu vejo uma parada que parece uma camela... Acho que eu já entro em desespero... E a gente vai deslizando... Eu não queria estar deslizando... Por favor, para... Agora, a gente tem que pular ali na frente... Ai, tinha uma ponte ali... Tá, tudo bem... Pelo menos a gente não deslizou... Ah, não, não, não... Ah, mano... Qual é, velho? No finalzinho... Ah, pelo amor de Deus... Obrigado... Ah, eu passei direto... Não, não, não... Passei não, passei não, passei não, passei não... Levanta, cabeçudo, levanta... Que bem dentro do vidro tem uma seta verde, tá vendo? Vamos que vamos, rapaziada... Deixa o seu like... O problema agora é que eu realmente não faço a menor ideia pra onde que eu tenho que ir... Eu não sei onde esse mapa acaba... Eu só consigo ver aquele disco azulzão ali embaixo... Ó, eu vou correr, pular pra essa plataforma... Ah, eu achei... Ali na frente, rapaziada... Tem uma fazendinha... Com certeza o zeramento é ali dentro... Não é sério... Como que eu chego lá? Tem mais nenhuma plataforma acessível pra mim... Só o discão azul ali embaixo... Não é sério, rapaziada... Eu tô olhando de todos os ângulos... Não existem mais plataformas que me levariam pra aquele celeiro, não... Quer saber? Eu vou fazer o mais arriscado... Que se dane... Não faz sentido, mano... Eu vou pular aqui... Mano, não tem como chegar... Ai, tinha... Tinha como chegar ali sim... Eu vou bater aqui... E já era... Não, 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 não... Me diz que tem checkpoint... NÃO, 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 NÃO... Mas que lugar aleatório que eu fui cair também, viu? Maluco... Olha o jeito que eu aterrissei... Véio do céu... Que sorte... Eu vou ter mais uma chance... Não acredito nisso... Eu dei muita sorte, velho... Eu vou... Eu vou conseguir voltar pro espaço de novo... Dessa vez... Sabendo aonde que eu tenho que descer... Quer dizer... Eu acho também, né... Nessa altura eu não sei de mais nada... O cabeçudinho tá a 150km por hora... Aí agora a gente cai nessa cama elástica gigantesca... A gente vai dar a volta por todas as plataformas que a gente passou durante o jogo inteiro... E vai cair na imensidão do espaço... Que por incrível que pareça... Fica no fundo do Only Down... Pô, ele podia ter me dado um checkpointzinho aqui, hein... Pelo amor de Deus... O problema, eu acho, é a partir de agora... Tá vendo que lá embaixo começa a ter as coisinhas miudinhas... É porque é pra lá que vai levar pro celeiro... Então eu tenho que pensar muito bem aonde eu vou pular... Vou tentar cair naquele botão vermelho ali... Mas eu sei lá, viu... Ai, meu Deus... Vai, 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 vai... Isso, boa... Não quiquei... Aí agora eu pulo no botão azul... Cuidado... Beleza... Vou cair nessa plataforma aqui... Tá de boa... Agora levanta... Porque agora a gente tem que prestar muita atenção... Nossa, dá pra pular ali... Ah, mano, não, velho... Olha isso, mano... Ele pulou sozinho... Oxi... Do nada... Ao invés de eu voltar na cachoeira lá em cima... Eu voltei aqui no espaço já... Pô, eu que não vou reclamar... Ah, Saturno... Você tá bem, amigão? Você tá tortaço? Quer saber, meu parceiro... Eu tô de saco cheio desses lixos espacial... Eu vou é me jogar mesmo... Sabe o que ia ser da hora? Se eu conseguisse pousar justamente no celeiro... O problema é que eu não faço a menor ideia pra que lado ele fica... Beba... Nossa, eu quiquei muito... Cadê o celeiro? Cadê o celeiro? Pra que lado ele tá? Tá ali, ó... Será que dá pra pousar direto nele, galera? Ah, tá, já sei... A gente desce... Devagar, animal... Desce aqui... Pula nessa caixa... Aí sobe bem aqui assim... Calma, calma, calma... Boa... Pula aqui... Isso, boa... Agora a gente tem que pular nesse barulho torto... Calma... Pula aqui em cima primeiro... E aí pula pra lá... Boa, jegue... Boa, mano... Agora vem aqui... Pula aqui... Nossa, velho... Eu tô vendo o celeiro daqui... Ah, sério que eu vou ter que pular nessas pecinhas do caramba... Ah, pelo amor de Deus... Nossa, mano... O celeiro tá ali... O celeiro tá ali... Pula aqui... Cuidado, cuidado... Mano, eu varei a... Mentira... Era praticamente o último pulo, bicho... Essa plataforminha... Ela é muito lazarenta... Ela é muito minúscula... Ó, eu vou tentar chegar o mais próximo possível... Pelo amor de Deus... Plataforma maldita... Me deixa pular em você... Finalmente... Agora pula aqui... E agora... Eu vou por dentro ou por fora? Ah, eu vou por fora... Parece ser mais seguro... Isso, isso, isso... E agora... Parece que é seguro, hein... Ah, eu consegui... Eu consegui... Eu zerei... Eu zerei essa caniça... Eu finalmente zerei... O mundo 2 do Onidown... Só me levou... 2 horas e 31 minutos... Mas eu zerei essa porcaria... Eu desci isso tudo... Só pra vir parar no meio do espaço... Tem um celeiro no meio do espaço... E no final... A gente tem... Um foguete... O que eu vou fazer com esse foguete... Já já eu vou contar pro criador desse jogo... Aonde eu vou enfiar esse foguete... Infelizmente... Nós só conseguimos encontrar... 2 de 10 galões d'água... Que eu não tô nem aí... Mas tá aí, rapaziada... Mundo 2 de Onidown... Também zerado... Em 2 horas e 31 minutos... De muita dor... Sofrimento... E angústia... E assim como no primeiro mundo... Se eu entrar nessa plataforma aqui... Eu vou começar a subir... Eu vou conseguir ver todas as fases que eu passei... E vou ser levado de volta para... O topo do mundo 2 de Onidown... Aí agora a gente consegue ter acesso... A cada uma das fases que a gente passou... Então se eu entrar aqui na câmera elástica de número 4... Eu já vou ser... Automaticamente levado... Para a fase do espaço... Meus amigos... Pelo amor de Deus... Deixa o seu like nesse vídeo... Porque deu muito trabalho mesmo... Eu tô com um baita torcicolo... Nesse exato momento... De tanto ficar igual o Jagun... Todo torto na frente do computador... Não seja igual eu... E antes de acabar... As aventuras do cabeçudo... De uma vez por todas... Eu tenho um pedido para fazer... Para o criador desse jogo... Emprece em lançar o mundo 3... Tchau... 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 Tchau...